Olá, amigos de todo o Brasil, gente! Quero falar pra vocês que eu tô aqui num lugar muito calmo, muito relaxante, porque esses dias pra mim foram dias conturbantes. Quando um conturbante seria o quê? Uma pessoa que toma um tubante? O que é isso, será? Foi uns dias bem complicados pra minha vida. Porque eu fiquei sabendo que uma pessoa ia estar aqui, uma pessoa muito famosa, uma pessoa que com certeza veste com o bico, que é o nosso querido Gugu. Mas pra chegar perto dele foi difícil. Foi bem difícil. Mas antes de eu contar toda essa história, eu quero falar pra você se inscrever no canalzinho do Gugu. Gugu Oficial. Guguzinho Oficial aí, ó. Vai aparecer aí embaixo. Guguzinho Oficial, ó. Ó, apareceu embaixo. Ô! Os passarinhos estão jogando coisa aqui. Vamos que eu tudo se... Cala a boca, passarinho, filha da mãe! Vamos, sai daqui! Tô gravando aqui, ó. Cambada mesmo. Pô, tô num lugar calmo aqui, tentando resolver as coisas. Então, como eu falei pra vocês, foi muito difícil pra eu conseguir chegar perto do nosso querido Gugu. Não vou falar muita coisa pra vocês. Acompanhe, a partir de agora, a saga de Guguzinho pra encontrar com o Guguzão. É o Gugu. Assista. O nosso Guguzinho do Boa da Pan tem uma pista que pode deixá-lo próximo do seu ídolo maior. Cara, é o seguinte, eu descobri que o Gugu vai vir aqui na RIC pra poder fazer uma matéria. E aí, ele tá aqui em Curitiba. E, cara, é tua chance de você conseguir a benção dele. Tá? Venha pra rádio hoje. O nosso Guguzinho terá a chance hoje, quem sabe, de conhecer Augusto Liberato. O Gugu tá ali, eu tô aqui. Eu sou o Gugu, o Gugu não deixa eu chegar perto de quem Deus. Tá nervoso? Um pouquinho nervoso. Meu nervosismo, meu nervosismo, você vai, tá? Pra gravar, o Gugu? Será que ele vai me dar? Olá. O Gugu tá ali. O caralho, ele não sabe, dá uma surpresa, que eu sou o Gugu. Ele é o que me faz a meditação aí. Ele me copia muito do programa dele. Acredito que sim. Se não falar, vai ser outro truço. Se ele der ok, a gente grava. Se não der, ferrou tudo. Outro truço. O Gugu tá ali, eu tô aqui. Eu sou o Gugu, o Gugu não deixa eu chegar perto de mim Deus. Será que é Guguzinho conseguirá a sua bênção? Olá, amigos de todo o Brasil, gente. Eu estou comigo mesmo. É comigo. Ele. Sou eu. Eu sou ele. Tudo bem, Augusto Liberato? Gugu! Tudo bem? Estamos ao vivo. É um prazer conhecê-lo. Prazer. Eu tô muito encantado comigo mesmo. Eu sou muito bonito mesmo. Tá vendo? Tô me vendo aqui, parece que eu tô no espelho. Intentivos, né? São muitos parecidos. São muitos parecidos. Gugu, você tá aqui dando uma visitada aqui da gente, conhecendo todo mundo. É um assunto do Paraná. Paraná, um assunto do Paraná. Curitiba é uma cidade de hoje das mais importantes do Brasil. Isso é muito importante. Para as razões. É verdade. Eu fico embasidando quando você chega na casa de alguém, rapidinho, você vai passear na casa de alguém, essa pessoa acha que você tá indo ajudar ela. É verdade. Os seus amigos pensam isso. É verdade. Ah, ah, ah. Não, não. Ó, vou te encerrar aqui, eu só quero fazer um pedido pra você. Guguzinho. Eu sou o Guguzinho, você é o Guguzinho, o Gugu. Você autoriza o Guguzinho, o seu Guguzinho oficial aqui. Guguzinho, seu Guguzinho, seu Guguzinho oficial. Você autoriza o Guguzinho, o seu Guguzinho oficial aqui na Rádio Jovem Pan. Já tá. Já tá oficial? Já tá oficial. Tá liberado? Tá liberado. Liberado. É, Gugu liberou. Eu sou o Gugu oficial aqui na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, Gugu, mais uma vez. Agora só fala assim, ó. Valendo! Valendo! Sucesso! Mais insuportável do que nunca, Guguzinho agora tem a bênção do seu ídolo maior, Augusto Liberato. Ó, verdadeiro Gugu. Valendo! Sucesso! Passarinho quer dançar, porra, bicho, balançar, porra. Ai, gente. Eu tava em situação de risco. Cês viram aí, né? Foi difícil conseguir falar com ele, mas a gente conseguiu. Ha, ha, ha. Eu sou o Guguzinho oficial. E eu tô pulando o Gugu aqui pra fugir agora aqui, porque senão os caras vão me bater. Mas... Tá de ofício. Parque festa, dança sem parar.